Olá, pessoal, bem-vindos. Então, nessa aula é a primeira aula que a gente tem no regime do ECE, de estudo à distância online, depois da suspensão das aulas presenciais que a gente teve na UFABC. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre o modelo de atores. O modelo de atores é um modelo que não é um modelo tão recente assim, ele apareceu na década de 70, na verdade, e naquela época o modelo de atores nasceu com um modelo para modelar aplicações de inteligência artificial. Quem fez isso foi o Carl Hewitt. E aí, mais tarde, no meio da década de 80, o pessoal que estava trabalhando com a Ericsson para trabalhar em... Eles trabalhavam com suítes telefônicos, né? Então, eles estavam fazendo suítes que eram tolerantes a falhas e que, pela própria natureza de um sistema de telefonia, ele era distribuído, né? Você tinha centrais telefônicas em vários lugares do mundo e que precisavam se conversar e o sistema precisava ser tolerante a falhas e precisava ter uma maneira de programar esse sistema, né? E aí, eles desenvolveram o Erlang. Alguns dizem que o Erlang é em homenagem a um estatístico, né? Chamado Erlang. Outros falam que, como nasceu na Ericsson, né? O Erlang viria o ER, né? Viria de Ericsson Language. Mas foi, essencialmente, a primeira linguagem que trouxe o modelo de atores do mundo de programação para a inteligência artificial para a programação concorrente e paralela, né? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o modelo de atores. Primeiro, vamos dar uma pequena pincelada, uma pequena motivação e uma pequena revisão do que a gente viu, dos motivos, do porquê fazer paralelismo, né? O que a gente fez antes da suspensão das aulas. E, em seguida, aí a gente vai cair no modelo de atores, vamos discutir um pouquinho a implementação dele e vamos ver um exemplo de código, de como que se faz alguma coisa, especificamente no exemplo que a gente vai dar, o exemplo em Erlang, de fazer o código em Erlang. Tá? Então, como sempre, esses slides estão na página da disciplina, também vou colocar o link aqui junto com o vídeo, se vocês quiserem, né? Então, vamos começar por uma lei que vocês já devem ter ouvido falar, né? A famosa lei de Moore. Ela é muitas vezes citada, mas muitas vezes ela é citada incorretamente, né? Então, vamos ver o que o Moore falou efetivamente quando ele anunciou a famosa lei. O que ele falou foi, o número de transistores em um chip vai dobrar aproximadamente a cada 18 meses. Na verdade, houve uma correção, né? Primeiro você falava 18 meses, depois falava 2 anos, depois 8 meses, mas a ideia geral aqui é que a cada 2 anos, mais ou menos, o número de transistores em um chip acaba dobrando. Originalmente, dobrar o número de transistores em um chip era quase que uma relação direta com o desempenho. E isso talvez seja o que motiva as pessoas acabarem anunciando a lei de Moore de uma maneira um pouco incorreta. Porque vocês vão olhar por aí, vocês vão, podem procurar na internet, vocês vão ver, muita gente fala que a lei de Moore é que o desempenho dos computadores dobra, né? Ele fica duas vezes mais rápido a cada 2 anos. E não é isso, né? O que ele falou é que a gente vai dobrar o número de transistores, né? E inicialmente isso significava exatamente trocar 6 por 6,12, né? A gente dobrava o número de transistores, dobrava o número, o desempenho, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas, como curiosidade, a gente tem uma outra lei, que é a lei que é dada pelo Bill Gates, né? Então chama Andy and Bill's Law, né? A lei do Andy e do Bill. O que é essa lei, né? Então, esse carinha aqui, vocês já devem conhecer, esse cara aqui é o famoso Bill Gates, um fundador da Microsoft e tal, né? E esse outro carinha aqui, talvez você não reconheça uma foto dele, o nome dele é Andy Groove. O Andy Groove, ele foi o terceiro empregado da Intel, né? Quando a Intel foi fundada, ele foi o terceiro empregado da Intel e mais tarde ele se tornou o CEO, né? O presidente da Intel, né? E ele foi um dos responsáveis por tornar a Intel a empresa que é hoje. E aí, bom, aí tem esse enunciado dessa lei, que é um tanto brincalhão e fala, que é, não importa quão rápido que os processadores se tornem, o software sempre encontra maneira de consumir o ganho de desempenho, né? E é engraçado, porque você vê na internet várias pessoas com farando, por exemplo, quanto tempo leva desde que você aplica, por exemplo, quando você aperta um botão do seu teclado e aparece a letra no seu editor de texto, eles mostraram que computadores da década de 80 era mais rápido do que você usar, por exemplo, um VS Code de hoje em dia. O tempo entre você apertar a tecla e aparecer a letra na tela era menor antigamente, tá ficando mais lento, né? É, claro, o editor daquela época não fazia tudo que os editores de hoje em dia fazem, não tinha um monte das coisas que eles fazem, mas justamente esses editores, ou todas as aplicações em geral, eles estão fazendo mais coisas justamente porque agora o processador dá conta de fazer isso, né? Então, basicamente, é como eu gosto de brincar que isso é igual a lei dos gases, né? Se você põe um gás dentro de um recipiente fechado, ele vai ocupar aquele espaço. Se você põe um software dentro de um computador que é muito rápido, o software vai ocupar todo o processador, né? Toda a capacidade daquela máquina, no final das contas. E nessa época, década de 70, década de 80, acabava acontecendo, até o meio da década de 90, na verdade, o que acabava acontecendo é que todo mundo que desenvolvia software acabava pensando assim, ah, ele tá meio lento, mas pra que eu vou ter dor de cabeça paralisando, fazendo um negócio mais eficiente, fazendo uma implementação mais inteligente, porque ano que vem, se é um processador novo, vai dobrar a velocidade, aí o meu software vai ficar rápido suficiente, não precisa me preocupar com isso, né? E isso foi verdade. Por muito tempo na computação, isso foi verdade. Só que isso acabou se tornando uma falácia hoje em dia, né? E aí tem um outro cara chamado Herb Suter. Herb Suter, ele publicou um artigo num journal, que nem existe mais o journal, chama Dr. Doll, que tá aí o link, né? E o título desse artigo era The Free Lunch is Over. E o que ele fala é o seguinte, essa época que a gente faz um software todo estragado, todo arrebentado, e simplesmente espera o ano que vem pra chegar uma máquina mais rápida, que vai dar conta de rodar aquele software, acabou, né? Esse tempo já passou. O artigo dele é muito legal de se ler, e uma das coisas que tem no artigo dele é esse gráfico, né? Esse gráfico tá um pouco defasado hoje em dia, mas esses trends, né? Essas tendências, elas continuaram até hoje. Então, vamos dar uma olhadinha no que esse gráfico tá mostrando. Então, aqui em verde, né? Nessa linha aqui, a gente tá vendo o número de transistores dentro de um único processador, né? Então, se você reparar, a tendência aqui de crescimento, ela até aumentou um pouco ultimamente, né? A inclinação da curva aqui, se você tiver a derivada, ela tá até melhor do que estava antigamente. Então, o número de transistores aumenta a cada ano. Essa curva não mudou até hoje, né? Ela aumenta até hoje. Por outro lado, olha só o que tá acontecendo. Essa outra curva, esse azul mais escuro, tá falando na frequência do processador. A frequência do processador tava subindo também de maneira exponencial. Pode notar que aqui a gente tá numa escala, né? O gráfico é logaritmo, né? Então, a escala aqui é exponencial. Ela meio que bateu aqui num platô e se estabilizou, né? Então, aproximadamente, desde ali de 2003, 2004, a frequência do processador tá estável, né? Não tá avançando. E tem mais coisas, né? Então, por exemplo, aqui, nessa linha azul mais clara aqui, a gente vê que a potência, né? Que o processador tá usando também se estabilizou, né? Então, ela tava subindo, subindo, subindo e agora estabilizou. E isso é fácil de você ver, né? Se você pega um processador mais antigo, né? Os processadores, os computadores antigos, mal eles tinham cura. Alguns só tinham um... Quando tinha, né? Um radiador em cima dos chips, né? Mas hoje em dia, você tem que ligar um computador sem ter uma ventoinha e alguma coisa. Você queima ele na hora, né? Um processador de servidor, um Xeon, por exemplo, ele chega a gastar quase 200 watts, né? Só pra sorrir, ou seja, só que ele tá ligado, ele tá gastando por volta de 80, 90 watts. É muito calor, né? Então, se você lembrar, hoje em dia até é difícil de encontrar, naquelas lâmpadas incandescentes, né? Pega uma de 60 watts, que não é bem tão forte. Tenta ficar segurando na mão ela, né? Você vai ver que vai queimar, né? É muito calor sendo dissipado. E o processador, basicamente, ele tá ali esquentando, né? Um Xeon, por exemplo, de servidor, tá gastando 200 watts ali num espaço que é do tamanho menor do que uma lâmpada, né? Então, é muito quente ali e é um problema muito sério a dissipação. de calor, né? E aí a gente tem também aqui o desempenho, né? Que é a curva que interessa mais pra gente quando a gente tá falando de desempenho, que é essa aqui, né? Essa curvinha roxa. Nessa curva, a gente vê que também o desempenho em relação ao clock, né? Em relação à frequência do processador, tá meio que estabilizando, né? Então, tem vários recursos que os designers de hardware, eles usavam pra acelerar o desempenho. Eles usavam pipeline, aí depois eles usavam, depois não, usavam não, continuam usando, né? Então, usam pipeline, usam execução especulativa, eles fazem prefetching de memória pra trazer pra cache as coisas. Então, eles tentam acelerar o desempenho do processador como dá, mas também a gente tá aqui mais ou menos num platô, né? Então, o que que tá acontecendo, né? Por que que a gente não tem processadores de 10 GHz hoje em dia? Por que que a gente bateu ali, se você pegar um de desktop, um de servidor, a gente tá batendo ali em 4 GHz, mas não passa disso, né? E se você for olhar o histórico, a gente tá em 4 GHz já faz muitos anos, né? Muitos anos. Então, por que que não tá mais subindo, né? O desempenho como ele subia antes? O fato é que os chips, eles estão ficando tão rápidos, tão rápidos, essa frequência, que a gente já tem um problema de propagação do sinal dentro do circuito. Então, dentro de um ciclo de clock, já não dá mais tempo para sair um sinal de um lado do processador até o outro. leva mais do que um ciclo de clock isso. A velocidade da luz tá sendo, pra nós, já um limite no desenvolvimento de novos processadores, né? É um negócio meio louco pensar assim, né? Mas a velocidade da luz é muito lenta pra que a gente aumente a frequência dos processadores sem diminuir o tamanho dos transistores. O que nos traz é um segundo problema, né? Quando a gente aumenta a frequência e diminui o tamanho dos transistores, a gente tem um problema de dissipação de calor. Veja, quando a gente aumenta a frequência linearmente, existe um aumento quadrático no consumo ou na dissipação de energia que você precisa ter, né? No calor que é produzido ali. Então, se você tiver um processador que tá rodando a 1 GHz, você coloca ele pra rodar a 2 GHz, você não tá gastando o dobro da energia. Você tá usando 4 vezes mais energia. Então, aumentar a frequência é uma coisa que não é muito fácil, né? Em termos de consumo de energia hoje em dia. E aí, os designers de hardware falaram, sabe de uma coisa? Cansei. Essa batata quente tá no meu colo já faz 30 anos que eu aumento o desempenho do processador pra aí depois vir em um e criar um software que vai e gasta todo o desempenho do processador e eu vou melhor e eles vão lá e tal. Eles falam, quer saber de uma coisa? isso não é mais problema meu. Vou botar na conta dos desenvolvedores de software. E aí, os projetistas do hardware eles usaram essa ideia de que, bom, um aumento na frequência linear aumenta quadraticamente o calor, né? Ali, a energia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar o número de processadores num mesmo package, num mesmo chip. Com isso, eu tô mantendo a frequência, eu tô dobrando o número de transistores, então, eu tô dobrando o consumo de energia, mas, eu estou dobrando, né, entre aspas, o poder de processamento, né? E aí, eles falam, programa 2, se virem aí, vocês que têm que fazer isso funcionar. e aí, o que acaba acontecendo é que boa parte do software que existia não tava pronto pra ser rodado num ambiente multi-core, no paralelo, né? Os programas simplesmente não foram feitos pra isso. Então, meio que, por algum tempo, então, nasceu, começou a surgir esses processadores multi-core, e aí, quem que se beneficiava imediatamente disso, né? Era, por exemplo, um tocador de vídeo que botava num processador a decodificação do áudio e no outro processador a decodificação do vídeo, né? Então, essas coisas mais óbvias de se paralelizar. Mas as coisas mais difíceis continuam sendo complicadas até hoje, né? E o fato é, nós não sabemos, né? Quando eu falo nós, a humanidade não sabe ainda, não conhece ainda uma maneira eficiente, boa, e que seja compreensível para seres humanos, humanos de fazer programação. A gente ainda está encaminhando, né? Ainda está se encaminhando nisso, tá? Então, basicamente o que eles fizeram, os desenvolvedores de hardware, vão aumentar o desempenho paralelo, mas o desempenho sequencial fica igual. Não é que o desempenho sequencial parou de aumentar, não é isso, mas o ritmo de aumento já está muito abaixo do que já foi antes, né? Então, assim, o desempenho de CPUs tendem a ficar estável, tendem a ficar estável por muito tempo até que a gente tenha um breakthrough em tecnologia que a gente não tem hoje. O que isso quer dizer para a gente? The free launch is over, acabou a mamata, né? Acabou a mamata. Quer extrair até a última gota de desempenho do seu processador? Você precisa desenvolver software concorrente e ir paralelo, né? Não tem o que fazer. Bom, aí a gente tem um tipo de problema que já vai aparecer que é o seguinte, a gente já viu essa lei, a lei de Amidal no início da disciplina, mas ela está aqui para lembrar para a gente que o mundo não é só rosas, né? Olha só o que a lei de Amidal fala. Quando você pega esse gráfico, então ele está mostrando aqui para a gente a porção paralela, a fatia paralela do seu código que você consegue paralelizar. Então vamos dizer que você consegue paralelizar 50% do seu código inteiro, né? Então isso quer dizer que você vai ter no máximo um speedup de 2. Ou seja, se você pega e consegue paralelizar metade do seu código, o máximo que você pode esperar, né? De desempenho é de duas vezes mais rápido. E aí aqui tem por várias faixas, né? Então 75%, 90%, então se você conseguir paralelizar 90% do seu código, parece uma coisa enorme, né? Então você está aqui batendo em 10 vezes no máximo, né? E finalmente aqui se você paralelizar 95% do seu código, você bate em 20, né? Aqui de novo, você fala, nossa, mas eu tenho uma máquina com 256 processadores, paralisei 95% do meu código. É, vai ficar ali em 20 vezes o seu desempenho máximo. A gente viu também por que que essa lei de Amidal, ela apesar de ser real, né? A gente faz a conta e dá realmente esse valor, ela tem uma falácia embutida, né? A lei de Amidal não leva em consideração, ela acaba não levando em consideração que a fatia paralela do código, ela também depende da entrada do seu programa, né? Então, se o seu programa tem uma entrada bem maior, isso significa que você consegue paralisar uma fatia maior dele. Então, essa fatia paralela, ela, na verdade, ela é... ela é variável, né? Então, quando você faz o gráfico desse jeito, você está cometendo uma falácia, né? Porque, como a fatia é variável, dependendo do programa, a fatia pode ser 99%, pode ser 80%, vai depender da entrada. e frequentemente é isso que acontece, né? A fatia é variável, tá? Então, vamos falar agora de programação concorrente com estado compartilhado. A gente falou já na disciplina de MPI, né? Que não é com estado compartilhado, é por troca de mensagens. O modelo de atores entra no modelo de troca de mensagens, mas para fazer aqui um contraponto, eu vou falar rapidamente sobre estado compartilhado e a gente vai falar isso na disciplina um pouco mais tarde. A gente vai falar quando a gente estiver falando de threads ou de OpenMP, tá? Então, sobre concorrência com estado compartilhado. Então, por que que chama concorrência com estado compartilhado? O que acontece é que a gente tem um compartilhamento de recursos. É uma variável, a memória, os dispositivos, eles estão sendo compartilhados, né? E a gente acaba estabelecendo um mecanismo para que esses esses recursos compartilhados sejam acessados de maneira organizada, né? Então, se você tem, por exemplo, uma variável e você tem várias linhas de execução simultânea que estão rodando e estão tentando somar valor nessa variável, pode acontecer que no intervalo de uma linha de execução lê o valor, soma um e coloca de volta, a outra já tenha lido e somado um. E aí, essa aqui vai acabar escrevendo por cima do resultado da outra, então você vai ter problemas de leituras perdidas, coisas que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente nessa disciplina. Então, o que acaba acontecendo é, a gente, toda vez que está trabalhando desse jeito, a gente tem que estabelecer um mecanismo de controle para sincronizar os acessos. Essa sincronização é feita comumente usando travas, né? Às vezes são chamadas de locks, mopexes, né? Semáforos, monitores, tem outras maneiras de fazer essa sincronização, né? Tem futexes, você tem mecanismo de lock-leagion, então tem várias coisas interessantes que existem para fazer essa sincronização, né? E aí, a gente também acaba dividindo a execução de programas em processos, então o que é um processo? É um processo, é um programa em execução e threads, né? Threads também são linhas de execução paralela, que podem executar ao mesmo tempo, mas a diferença é que enquanto processos são isolados, cada processo tem sua área de memória, tem seus recursos, threads são linhas de execução simultâneas dentro de um mesmo processo, e esses sim, eles compartilham os recursos que eles têm, né? E aí, como eles estão compartilhando recursos, se eles precisarem usar os recursos, a gente precisa de uma sincronização para garantir que o nosso programa seja correto, né? E que os resultados sejam consistentes. Esse modelo de programação é um modelo que é usado por C, C++, Java, Python, C Sharp, Ruby, mas threads tem um probleminha, threads não são legais, as travas não são legais. Por que que eu estou dizendo isso? Bom, não sou só eu que digo isso, a gente tem um outro exemplo do Edward Lee, que tem esse livro, The Problem with Threads, um livro bem interessante, ele fala o seguinte, programas multi-threads não triviais são compreensíveis para um ser humano. Eu concordo com ele. E o que eu falo também é, qualquer um que falar para vocês que programar uma aplicação concorrente com vários threads e que não é um programa trivial, disser que é fácil, ou a pessoa é ignorante completamente, ela não sabe do que ela está falando, ou ela nunca fez isso na vida. Não tem outra alternativa. Não é fácil, como eu falei, nós não sabemos fazer isso direito ainda. É sempre um problema, é sempre difícil você fazer o debugging, a depuração de código paralelo usando threads é um inferno, é muito complicado. Então, a gente vai passar por esse inferno, as próximas horas a gente vai aprender threads. Mas antes de chegar lá, vamos ver um modelo um pouco mais elaboradinho, que é um pouco mais fácil de usar, que é um modelo de atores. Então, quais são as alternativas a usar threads? A gente tem o modelo de troca de mensagens, que a gente já viu um, que é o MPI. A gente tem o modelo de atores, que também é baseado no troca de mensagens, que a gente vai ver com mais detalhes agora. E a gente tem memória transacional, data flow, a gente tem um outro modelo que chama Pigas, Partitional Address Space, e você tem uma memória virtual que engloba todas as máquinas, que é também interessante, mas que a gente vai ver só no final da disciplina se a gente tiver tempo. Então, finalmente, depois dessa introdução, vamos falar do modelo de atores. Então, como eu falei antes, o modelo de atores, ele foi proposto originalmente em 73, então não é um modelo novo pelo Hewitt. Mas o Hewitt, ele não estava interessado em programação concorrente, ele estava interessado em fazer coisas de inteligência artificial, modelar agentes, agentes autônomos e tudo mais. E aí, mais tarde, em 86, o Guaga, ele pegou esse modelo e generalizou para a programação concorrente. qual que são as características e quais são os princípios desse modelo. Então, o modelo de atores, ele é baseado em alguns princípios bem simples. Primeiro, na troca de mensagens assíncronas. Então, um ator, ele só se comunica com outro ator através de mensagens assíncronas, não existe uma variável global que ele pode escrever que outro ator vai ler, não existe essa memória compartilhada entre eles. A memória de cada ator é reservada, só daquele ator. O ator também pode fazer uma seleção, a recepção seletiva das mensagens, pode fazer uma seleção das mensagens que ele quer receber. Enfim, e a área da memória e os laços do evento são privados. O que isso quer dizer? Então, vamos aqui para essa figura. Então, a gente tem, cada ator aqui está sendo representado por esse quadrado alaranjado. E o ator, ele tem três coisas dentro dele, três coisas básicas. A primeira é, ele tem uma caixa de mensagens, essa caixa de mensagens é onde as mensagens que foram enviadas para esse ator vão ficar esperando até que o ator queira tratar delas, e ele pode vasculhar a caixa de mensagens pela mensagem que ele quiser dali de dentro, ele não é obrigado a fazer, a olhar as mensagens em ordem, ele tem uma área de memória aqui, que está representada como esse data heap. O data heap é a área de memória do ator, que guarda todas as variáveis, toda a memória, todos os dados que ele está trabalhando ficam dentro do heap, e ele tem o que é chamado de event loop. O event loop é uma linha de execução dentro desse ator. Ele chama loop porque normalmente o que acaba acontecendo no ator, via de regra, ele vem e vê desse tem uma mensagem, processa mensagem, e fica girando, processa mensagem, desse tem mensagem, processa mensagem, fica girando aqui, o nome vem daí. E todos esses atores, eles são independentes, eles não têm nenhuma área compartilhada de memória entre eles. Então, por exemplo, se esse ator e esse ator precisarem se comunicar, por exemplo, esse ator está ali, ele leu um dado do usuário e tem que falar para ele, olha, você tem que calcular o saldo do banco desse usuário. Ele é obrigado a mandar uma mensagem para esse cara, coloca uma mensagem na caixa postal desse, esse cara aqui, esse segundo ator processa a mensagem e devolve o resultado através de uma mensagem colocada na caixa de mensagem do ator que iniciou o processo. Tudo isso é gerenciado pelo ambiente de execução. Aqui está representado para essa nuvenzinha, quando a gente não sabe como é que desenha alguma coisa, a gente põe uma nuvenzinha e é o que esse diagrama está fazendo. Aliás, a Cloud, que hoje todo mundo chama rodar as coisas na Cloud, o nome vem daí, todo mundo botava uma nuvenzinha para indicar alguns servidores que ninguém sabia como é que era, onde que estava e virou, finalmente virou a Cloud, o nome vem dessa ideia. E qual que é o princípio do modelo de atores? Por que isso é diferente de criar um thread que está mandando e trocando mensagem? Por que isso é diferente de MPI, por exemplo? MPI tem uma coisa parecida com isso, você tem uma linha de execução, você tem uma caixa de mensagem, você pode fazer senha de receive e aí você se comunica usando o ambiente de execução. Então, isso é igual. Por que o MPI e isso são diferentes? Aí a gente tem uma outra ideia que é a seguinte, os atores, eles não têm relação direta do número de atores que você cria com o processador ou com o número de cores que você tem na máquina que você está rodando. não existe essa relação. Então, tipicamente, os atores são criados num número que excede o número de núcleos de processamento por muito. Então, por exemplo, uma máquina normal, um desktop, um notebook que você tem em casa, tem dois, três cores, quatro cores, a gente vai criar um modelo de atores numa aplicação que vai ter milhares de atores. Então, o que isso traz? Isso traz uma vantagem muito grande, porque como cada ator é independente, ele pode ser executado de maneira independente, a gente pode pegar esses atores, esses milhares de atores e executar eles em qualquer um dos processadores. E isso dá uma liberdade bem grande de paralelismo. Então, se amanhã você comprar uma máquina que tem 32 cores, tudo bem, eu tenho milhares de atores, não vai fazer diferença. Esse é um dos princípios pelo qual o modelo de atores que estava esquecido lá desde o meio da década de 80 ressurgiu mais recentemente. bom, então, aplicações baseadas em atores, o que elas têm à disposição? Eles têm ambiente de execução leves, com distribuição automática e transparente de carga, por isso que eu comentei, você tem milhares de atores, esses atores são distribuídos para executar na sua máquina de uma maneira automática, que você não se preocupa, eles são altamente otimizados para máquinas com memória compartilhada e são muito utilizados, por exemplo, em algumas linguagens, aliás, em algumas linguagens como Erlang, a única opção que você tem para fazer programação paralela e concorrente é usando atores. Eles chamam de processos em Erlang, mas é a mesma coisa que atores. Então, Erlang, Elixir, que foi inventado no filme brasileiro, no Brasil, então vamos chamar de Elixir mesmo, Scala, Aca, Killing, Salsa, tem várias aplicações famosas que usam o modelo de atores. Então, por exemplo, Whatsapp, os servidores do Whatsapp é escrito em Erlang, o chat do Facebook, o servidor deles é feito em Erlang, o chat server, o Twitter, que é feito em Scala, usa o modelo de atores, o CouchDB, enfim, tem uma série de aplicações que são feitas usando esse modelo. Quais que são os principais pontos sobre modelos de atores? Então, enquanto em uma linguagem orientada a objetos, a gente está normalmente preocupado em modelar o mundo usando objetos, a gente, numa linguagem que tem o modelo de atores como Erlang, a gente está mais preocupado em modelar o mundo usando atores. Assim como um objeto encapsula o seu estado, o seu comportamento, os atores também encapsulam o estado e o comportamento, então não há estado compartilhado entre os atores. Toda comunicação se dá por troca de mensagens assíncronas entre os atores e as mensagens são imutáveis. Se você pegar a definição de orientação a objeto original lá do Alan Kay, lá da década de 70, quando ele estava desenvolvendo o Smalltalk, ele chamava uma chamada de método de troca de mensagem. Então, é um negócio que é muito parecido. Você consegue pensar em atores com orientação a objeto e as coisas funcionam bem. o que mais? As caixas postais de um ator podem fazer um buffer das mensagens recebidas e é o único canal de comunicação que a gente tem para interagir com o ator. Não dá para chamar um método, uma função de ator. A gente manda uma mensagem e o ator processa aquela mensagem baseada no conteúdo dela. É o único canal de comunicação e isso a gente pode enxergar, por exemplo, como uma fila com múltiplos produtores e um único consumidor. no final das contas. Você tem vários atores mandando mensagem para um ator só e esse ator tem uma caixa de mensagem que ele vai processando aquela mensagem uma de cada vez. Os atores, então, o que eles podem fazer? Eles podem reagir a uma mensagem recebida executando qualquer comportamento. Nesse comportamento que eles podem fazer, podem alterar o próprio estado ou podem mandar mensagem para outros atores. E se você pensar bem, o modelo, esse modelo de programação ele é muito mais natural para nós seres humanos. Por que ele é mais natural? Porque você é capaz, por exemplo, quando você está trabalhando com seus colegas, fazendo um trabalho junto, no seu trabalho, ou na universidade, ou qualquer outra coisa, você é capaz de abrir a cabeça do seu colega e ir lá mudar o valor de uma variável na cabeça dele, fechar e falar, beleza, continua a partir daqui. Não é assim que a gente funciona. A gente, quando está organizando para trabalhar em conjunto com outras pessoas, a gente manda mensagens. Aí a gente manda mensagem, aí a outra pessoa que está representando cada um desses atores, ela recebe aquela mensagem e ela pode fazer alguma coisa com aquela mensagem. E aí, assim como na vida real, alguns atores podem simplesmente ignorar a mensagem que recebeu e não fazer o que você pediu ou pode tomar alguma atitude. Essa atitude pode ser fazer algo que você pediu ou mandar mensagem para outras pessoas para coordenar alguma coisa maior. Então, é uma maneira natural para seres humanos de organizar as coisas. E aqui, de novo, batendo a mesma tecla, como os atores não compartilham estado e recursos, não precisa competir para fazer sincronizações. Você é cliente, manda uma mensagem e você vê o que acontece. Bom, tudo muito bonito, mas como é que isso funciona por baixo dos panos, como é que isso funciona ali na verdade? Então, a gente tem duas maneiras mais comuns de fazer a implementação desse ambiente de execução de atores. Uma é chamada baseada em threads e a outra é baseada em eventos. Qual que é a diferença entre os dois? Baseada em threads é o seguinte, para cada ator que você criou na sua máquina vai ter ou um processo ou um thread associado àquele ator. Quando o ator for criado, o thread nasce, ou o processo nasce, quando o ator morrer, ou seja, acabou, não tem mais o que fazer, aquele thread, aquele processo morre. A vantagem desse modelo é que o ambiente de atores é muito mais simples. A gente joga na conta do sistema operacional ali que se vir para escalonar e para rodar tudo isso. A desvantagem é que, como a gente estava falando, o modelo de atores a gente sempre está querendo criar milhares de atores. Se você fizer um teste simples depois, quando a gente estiver trabalhando em threads, você tenta criar milhares de threads, vocês vão ver que não funciona tão bem assim. Então, por um lado, tem a vantagem que a gente deixa para o sistema operacional a resolução dos problemas, o sistema de execução é simples. Por outro, a gente tem o problema de que ele não é tão escalável. E aí tem os baseados em eventos. Os baseados em eventos funcionam da seguinte maneira, a gente tem vários atores que estão em uma fila para serem executados. E aí a gente tem um número de threads ou processos que é igual ao número de núcleos de processamento que a gente tem. Então, se a gente tem um processador com 8 cores, a gente vai ter 8 threads e esses 8 threads vão consumindo da fila de execução dos atores enquanto tiver o que fazer. O problema disso é que o sistema operacional não está acostumado com processos ou com threads que ficam trocando o comportamento o tempo inteiro. Porque, pense assim, você tem um thread que está rodando um ator que está calculando, sei lá, calculando pi. Aí você, de repente, você para de executar esse ator e esse mesmo thread começa a rodar outro autor, que é outro código, que em vez de estar calculando pi, ele está brincando de mandar pacotes para a rede. O comportamento é completamente diferente e o processador tenta adivinhar o que o programa está fazendo também. Ele tenta fazer uma execução especulativa, ele tenta fazer perfet das coisas para cache. Então, quando o seu ator troca, quando o seu ator troca não, quando o seu thread que está rodando um ator troca para o outro ator e o comportamento muda completamente, a gente tem um período de uma queda no desempenho até o processador e até o seu operacional se organizarem de novo. Então, qual que é a vantagem desse esquema baseado em eventos? A gente pode ter mais atores, a gente pode ter um programa muito mais paralelizável, para o outro lado a gente paga um custo. O custo qual é? O custo é esse, a gente perde um pouquinho da otimização que o processador tenta fazer e do que o processador tenta fazer do que está acontecendo. O modelo baseado em eventos, ele é, ele tem duas implementações principais. A primeira é uma implementação baseada em uma fila única. Então, todos os atores, eles ficam dentro dessa fila aqui esperando para ter a vez deles de executar. O que nessa figura está chamada de scheduler é cada um dos threads. Então, por exemplo, se a máquina tem N processadores, N cores, ela vai criar N schedulers ou N threads e esses schedulers disputam acesso para uma fila de atores que estão esperando para serem executados e cada ator roda lá. O scheduler pega o ator, roda ele um pouquinho, depois de algum tempo, se acabou o tempo alocado para aquele ator, ele volta para o final da fila aqui ou se não, se o ator mandou fazer alguma coisa, para ele mandar uma ensaio para outro ator, ele volta para a fila e o outro ator recebeu uma mensagem e começa a executar. Então, ele vai fazendo esse escalonamento, essa escolha de quem vai rodar. Esse modelo, ele é um modelo utilizado pelo ACA, o ACA roda, um framework que roda em cima do Scala, do Killing e algumas VMs antigas de Erlang usavam essa ideia. Isso pode se tornar um gargalo no desempenho muito rapidamente. Por quê? Porque a gente tem aqui, novamente, N schedulers, então imagina uma máquina com centenas de cores que estão acessando uma única estrutura de dados, que é a fila de execução. Então, isso pode pode causar uma contenção aqui, durante a execução. E mais ainda, ela não garante Soft Affinity. O que é Soft Affinity? Soft Affinity é o seguinte, dado um ator, a gente quer ter a garantia de que esse ator vai rodar sempre no mesmo escalonador, se ele sai daqui, vem para cá, está rodando, acabou o tempo dele, voltou para o fim da fila, aí depois a gente quer dar a garantia que ele vai voltar para o mesmo escalonador depois. Por que isso é importante? Isso é importante porque, de novo, as caches do processador já vão estar ali quentes, que a gente chama, já vai ter trazido todos os dados que aquele ator precisa para trabalhar. Se cada hora ele cai num processador diferente, toda vez ele tem que esquentar a cache, em inglês é warm up, ele tem que esquentar a cache para depois começar a executar um desempenho mais rápido. Se ele, por outro lado, se ele sempre cair, se esse ator aqui, ele sempre cair nesse mesmo scheduler, sempre, se isso estiver acontecendo, beleza, de certo, quer dizer, sempre nesse mesmo scheduler, a gente tem a garantia que se esse scheduler estiver rodando em cima do mesmo core, sempre, esse thread estiver sempre do mesmo core, a gente garante que a gente vai aproveitar as caches, né? Essa característica é chamada de soft affinity, né? É chamada de soft affinity. E soft affinity é garantido pelo escalonador do Linux, por exemplo, e de todos os sistemas operacionais, que se prezam pelo desempenho, eles tendem a garantir soft affinity. Por que que é soft e não hard affinity? Hard affinity é quando você fala ele vai rodar no mesmo escalonador sempre, independente do que acontecer. Soft affinity diz o seguinte, ele vai rodar no mesmo escalonador contanto que não tenha nada mais urgente para rodar nesse escalonador e que não tenha nenhum outro escalonador parado sem fazer nada. Porque veja bem, você falar, não, esse cara só pode rodar no 2 mas o 1 está parado, é muito melhor você botar rodar no 1 porque o tempo que ele vai esperar para sair alguma coisa do 2 e chegar a vez dele já compensou o tempo que ele perdeu para rodar no 1. Então por isso que é chamado de soft affinity e não hard affinity. No Linux você tem o suporte para os dois, então se você tem um processo e você quer executar ele só em um core, você pode fixar isso, tem um programa que se chama task set, você pode rodar ele no seu Linux para fazer isso, no Windows também é possível fazer isso, só que você é obrigado a fazer isso ou por API de programação ou indo lá no gerenciador de tarefas clicando no botão direito e definindo a afinidade do processador. Então para resolver esse problema de afinidade e de gargalo no desempenho para o acesso pela fila comum o pessoal passou a usar um esquema baseado em múltiplas filas. Como é que esse esquema funciona? Então a gente vai ter uma fila de execução associada a cada um dos schedulers então o problema do soft affinity está resolvido porque acabou a vez do ator ele volta para a fila mas para a fila do próprio scheduler e depois vai vir para cá de novo quando chegar a vez dele de novo então ele vem para cá e volta para cá esse percurso aqui ele sempre está acontecendo daqui para cá e daqui para cá então não temos esse problema de soft affinity mas se um dos escaladores estiver vazio vamos dizer que o scheduler 2 está vazio então a gente tem aqui uma lógica de migração que vai balancear a carga entre cada uma dessas filas o que significa balancear a carga? Imagina que esse primeiro scheduler ele tem 20 atores para rodar e esse aqui tem 0 ou e esse aqui por exemplo tem 1 isso significa que esse cara está efetivamente dividindo o tempo de execução o primeiro cara aqui está dividindo o tempo de execução do processador dando 1 20 avos para cada ator enquanto esse aqui está dando 0 porque não tem ninguém rodando então está 100% ocioso e esse cara aqui está rodando 1 o processador está tendo 100% do processador o ator está tendo 100% do processador então a gente tem aqui uma lógica de migração que faz balanceamento de carga a ideia dessa lógica de migração de novo a novenzinha quando a gente não sabe que desenha a gente desenha uma novenzinha ali que vai ficar fazendo a migração entre os atores entre as filas então essa migração ela vai cuidar para que os atores eles tenham eles fiquem pulando de uma fila para outra então eles podem pular da 1 para 3 da 2 para 3 enfim podem fazer todo esse caminho aqui e tudo isso é cuidado por essa lógica de migração que a gente tem aqui tem uma outra tem uma outra maneira de se fazer essa migração essa migração ela acontece em períodos regulares de tempo mas tem uma outra técnica que é interessante que é chamada de work stealing em inglês work stealing é roubo de trabalho é a tradução que é o seguinte qual que é uma dessas filas aqui deixa eu limpar qual que é uma dessas filas vamos dizer essa fila aqui ela está com 0 e esse cara aqui tem 10 esse aqui tem 7 então esse cara aqui que tem 0 ele pode chegar e roubar um ator dessa fila daqui ou pode chegar e roubar um ator dessa outra fila daqui não precisa esperar para uma rodada do lançamento de carga ele fala esse ator aí que está nessa fila manda para cá que eu vou rodar ele isso é chamado de work stealing e a máquina virtual do Erlang por exemplo faz isso a máquina virtual do Killing o ambiente de execução do Killing melhor dizendo também faz isso então vamos entender um pouquinho mais do comportamento do modelo de atores e de como funciona então aqui nessa figura a gente tem uma representação do tempo de vida de cada ator então cada um desses pontos representa um ator e o tempo de vida então aqui desculpa no eixo horizontal a gente tem o tempo de vida dele e no eixo vertical quanto tempo ele ficou ativo durante a vida dele então por exemplo aqui nessa linha rosa é a linha de 1% todos os pontos que estão abaixo da linha de 1% quer dizer que a relação entre a vida e o tempo de atividade melhor dizendo o tempo de atividade dividido pelo tempo de vida dá menos de 1% aí a gente tem essa outra linha azul que é 5% essa outra linha 25% e essa outra linha aqui que é 100% só tem um ponto aqui nessa execução de teste o que eu rodei aqui foi um programa chamado CautDB CautDB é um banco de dados escrito em Erlang então só tem um ponto na linha 100% ou seja só tem um ator dentre todos esses que foram criados aqui que executou o tempo inteiro você estava fazendo o tempo inteiro alguma coisa desde o momento que ele foi criado até o fim e a maioria deles ele está debaixo da linha aqui de 25% está entre 25% e 1% a vasta maioria o que que isso está dizendo para a gente ora a gente falou que está criando milhares de atores para rodar em uma máquina com 4 cores se esses milhares de atores estivessem rodando o tempo inteiro a 100% do processamento efetivamente a gente não ia estar tendo ganho nenhum de criar só 4 atores criando milhares deles porque a gente só tem 4 cores para executar e se todos querem rodar o tempo inteiro então o que isso aqui está mostrando para a gente que o modelo de atores quando a gente faz uma aplicação desse jeito o que acaba acontecendo é que a gente acha que a gente espera que os atores eles ficam a maior parte do tempo dormindo dormindo fazendo o que? esperando uma mensagem eles estão dormindo esperando uma mensagem para fazer alguma coisa então qual que é o paralelo com o que vocês estão mais acostumados? em uma aplicação orientada a objetos você cria lá milhares de objetos o que que todos esses objetos estão fazendo quando você está com a sua aplicação rodando? estão todos eles o tempo inteiro todos os objetos estão rodando um método o tempo inteiro na aplicação ou 80% do tempo não estão os objetos simplesmente estão lá vagando na sua memória esperando até o momento de eles serem ativados o mesmo acontece com os atores então eles estão simplesmente vagando esperando serem ativados e aí tem uma outra coisa também que é o tempo de vida então se você olhar aqui essa escala horizontal ela está sendo dada em milissegundos esses milissegundos aqui se a gente for olhar aqui está a linha de um segundo então boa parte dos atores vive um segundo ou menos o que é razoável também se você for olhar a maior parte dos objetos numa linguagem orientada a objetos eles vivem por pouco tempo tanto é assim que os poucos objetos que vivem mais tempo eles tendem a viver até o final da vida da aplicação e é por isso que a gente tem alguns coletores de lixo garbage collectors que são baseados em gerações o Java tem uma versão do garbage collector que é baseada em geração então qual que é a ideia de geração? a cada cada vez que um objeto ele sobrevive a um garbage collector ou seja ele não foi jogado fora ele aumenta uma geração não é exatamente assim normalmente tem 3 ou 4 níveis de gerações não é um número indefinido mas ele vai sendo promovido de geração e aí o coletor de lixo ele faz a coleta de lixo frequentemente nas gerações novas e de maneira mais infrequente mais raramente nas mais velhas por quê? porque a geração mais velha aquele objeto ele tem a assim estatisticamente o pessoal já observou isso em várias aplicações a probabilidade de você achar um objeto a ser coletado ali é muito menor e o Erlang a gente vê essa mesma coisa tem alguns poucos atores que vivem a aplicação inteira que é essa barra que se forma vertical aqui são os atores que viveram quase que o tempo inteiro a gente tem uma vasta maioria deles aqui concentrados que vivem pouco menos de um segundo e que são pouco ativos são pouco ativos tá bom então eu falei sobre isso eles vivem pouco 99.5% vivem menos do que um segundo e meio o tempo de atividade média é 26% ele tem vida curta alguns poucos são tem vida longa mas eles sempre estão inativos então se você olhar aqui eles estão abaixo de 1% de atividade e eles acabam mantendo o estado da aplicação então aquele paralelo nosso com a orientação do objeto acaba sendo bem próximo da realidade aqui e finalmente que eu já comentei o número de atores independente do número de números outra coisa que é interessante é que o tamanho médio das mensagens que são enviadas é bem curto então por exemplo o CouchDB que é um banco de dados não relacional o tamanho médio das mensagens trocadas é 663 bytes o CYM de ASCA que é um simulador de cidades inteligentes o tamanho médio ali 1.088 bytes AirLang TW 960 bytes e HB Big Orbit que são benchmarks do suíte de benchmarks para AirLang até ali 1.000 bytes 2K 4K de 800 a 4K então não são mensagens muito grandes são mensagens bem curtinhas né bom vamos olhar um pouco então sobre a comunicação desses atores como é que ela funciona então esse esse grafo aqui ele indica para cada vértice a gente tem um ator e para cada aresta a gente tem uma comunicação quanto mais escura for a aresta ela indica que houve mais comunicações entre esse ator e esse ator por exemplo quanto mais clarinha for a aresta ela indica que a comunicação não é tão frequente entre esses atores então por exemplo a gente tem aqui em cima por exemplo um ator que só se comunica com esse esse não se comunica com nada o que esse cara está fazendo provavelmente provavelmente esse cara está escrevendo alguma coisa no disco mandando uma mensagem para a rede alguma coisa assim a gente tem esses caras que fazem esses laços aqui né isso é muito comum então você manda uma mensagem para um ator fazer alguma coisa ele faz alguma coisa e a gente tem logo o resultado né e a gente tem também alguns atores que são altamente conectados que são especiais que são chamados de hubs são esses caras que estão aqui no meio né essa outra figura destaca eles um pouco melhor a gente tem aqui uma série de atores que são satélites a esse cara do meio que são o conjunto de afinidade dele o que é o conjunto de afinidade de um ator é o conjunto de atores que se comunicam frequentemente com ele né e a gente sempre para todas as aplicações que a gente avaliou a exceção de uma que era um benchmark que deliberadamente não criava hubs todos apresentavam hubs então o que que os ambientes de execução acabam fazendo para otimizar a comunicação entre os atores elas pegam o conjunto de afinidades de um ator e o próprio hub né e colocam em um escalonador em um scheduler em um thread então cada um desses por exemplo se essa máquina tivesse por exemplo três processadores ela poderia escolher esse conjunto de atores para pôr em um esse conjunto no outro esse conjunto no outro com isso a gente maximiza o desempenho de comunicação entre quem tem quem está dentro do mesmo processador e as comunicações entre esses caras entre esses conjuntos de afinidades são mais raras então a gente paga um pouquinho mais caro mas a gente maximiza o tempo de execução o desempenho da execução dessas comunicações são mais próximas né tem um outro exemplo de grafo de comunicação aqui que é o sim de Aska então de novo aqui à esquerda o grafo de comunicações dos atores sem indicação nenhuma e aqui no lado direito indicando os hubs né a gente tem alguns atores aqui que são altamente conectados e aqui está o conjunto de de comunicações deles né então aqui tem um outro que está isolado né é interessante esse cara que está isolado porque ele nem se comunicou né com esse original esse tem os outros perdidos aqui e aí o a exceção que eu comentei é esse benchmark chamado BIG né e ele foi escrito deliberadamente para todos os atores comunicarem-se com todos os outros autores ao mesmo tempo e aí por isso que fica essa sopa de aresta não dá pra ver nada aqui porque basicamente todo mundo está falando todo mundo né então é é um caso extremo que é extremamente raro né é extremamente raro né e quem usa isso no mundo real bom a gente já deu uma uma palinha disso antes mas quem usa isso no mundo real a Ericsson tem um um switch né esse switch é XD301 que é um switch que tem um switch telefônico né que atende milhões de chamadas por minuto e ele tem tudo isso de noves aqui né um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito noves de uptime né é um negócio absurdo se você calcular quanto, 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 quantos segundos ele fica fora do ar no ano capaz de dar menos de um segundo né não fiz a conta aqui pra falar então o chat do Facebook é feito usando o modelo de atores servidores do WhatsApp o RabbitMQ é feito usando o WhatsApp é que é um servidor de filas né o CouchDB o Ejabberd que é um servidor pra um servidor de chat né usando o protocolo XMPT que é aberto né então a gente tem todos esses esses essas aplicações no mundo real tem o próprio Twitter né que os escala então hoje em dia já está realmente bem espalhado com que está usando isso bom atores no mundo real benefícios é bem mais fácil você entender um sistema não trivial em comparação a um sistema baseado em threads né o nível de abstração é alto como eu falei é natural pra nós seres humanos nos comunicarmos pra organizar pra fazer as coisas evita ou facilita né evitar condição de corrida impasses starvation live locks todos esses problemas a gente vai olhar com detalhes quando estiver trabalhando com threads e tem uma coisa que eu acabei não comentando que é a computação distribuída como ele é baseado em trocas de mensagens não faz diferença se eu estou mandando uma mensagem pra um ator que está na mesma máquina no mesmo core num outro core ou em outra máquina do outro lado do mundo através da internet né o jeito que você programa isso em Erlang e nas linguagens que tem o sistema de atores bem definidos é o mesmo o código não muda é a mesma coisa então pra quem está escrevendo o código é muito prático é muito muito cômodo você mandar uma mensagem local ou remota essa mesma coisa nada de ah eu vou escolher o IP eu escolhi porta nada disso isso tudo fica transparente né pro programador né e agora vamos dar aqui um exemplozinho né de como a gente usa isso depois vou colocar também um outro vídeo de um código Erlang que calcula um código em paralelo pra calcular um fractal mas aqui a gente vai usar o Erlang pra resolver aquele mesmo problema que a gente já tinha resolvido usando MPI né que é a aproximação de trapézios né usando aquela mesma função então aqui tem nos slides as funções mas acho que fica mais fácil eu abrir aqui um editor de texto pra mostrar pra vocês diretamente no código acho que é mais fácil de enxergar então então aqui é um código Erlang então a gente tem aqui o arquivo Erlang por padrão a gente faz a extensão early né trap.ern então a gente tá definindo um módulo novo que eu chamo aí aqui cadê o módulo de trap né é um módulo que contém o código é um módulo nativo porque eu quero que ele compile isso aqui pra ser rodado usando a operação código nativo do processador que eu tô rodando né e não que não seja interpretado e essa é a função que a gente quer aproximar é a mesma função que a gente fez né no 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 com MPI que a gente quer fazer calcular a integral aqui de x ao quadrado mas isso aqui poderia ser qualquer função que a gente quisesse colocar aqui algumas coisas interessantes as variáveis em Erlang pra quem nunca viu são sempre maiúsculas né então quando você vê isso aqui f de x né x de x de x é uma variável que é que é sempre definida em maiúsculo né então vamos direto lá pro final pra mostrar o que que ele tá fazendo então eu tenho minha função main que vai receber quatro parâmetros vai receber o a o b o n e o p o que que são cada um desses parâmetros o a é o início do intervalo onde eu quero calcular a integral o b é o final do intervalo tá o n é o número de trapézios que eu quero usar pra fazer a aproximação e o p é o número de processadores que eu quero usar pra fazer a execução né tudo isso aqui vem pra gente como uma string em Erlang uma string tem dois tipos né um atom que é imutável né então a gente primeiro transforma um atom pra uma lista que é uma string depois transforma isso aqui pra um float então a gente tem as variáveis a2, b2, n2 e p2 que são as entradas simplesmente sufixadas com o 2 pra indicar a mudança assim como boa parte das linguagens funcionais Erlang as variáveis não são variáveis elas são constantes então apesar de chamar variável eu não poderia alterar o valor do a ou do a2 isso aqui fica uma vez definido né isso aqui é uma equação né equação definida não muda mais bom convertido pra números as entradas que eram strings calculo aqui o tamanho da altura de cada trapézio que eu vou calcular né cada um dos n trapézios vai ter essa altura então é basicamente o b menos o a dividido por n que é o número de trapézios bem parecido com o que a gente fez em um pi e aí finalmente a gente tem aqui os ranks né deliberadamente aqui eu coloquei um nome que não é muito cara de Erlang né pra ranks mas pra que a gente consiga fazer o paralelo eu coloquei esse nome aqui então a gente tem aqui uma sequência vai ser gerada uma lista uma sequência de 0 até p2 menos 1 p2 lembrando é o número de passadores aqui que eu quero usar então vou ter uma lista com p elementos que vai de 0 até p menos 1 né que a gente vai usar como sendo os ranks e aí a gente tem aqui essa estrutura que é uma list comprehension quem já usou Haskell quem já usou Python já viu essa sintaxe ou algo muito próximo dessa sintaxe o que ele está fazendo aqui é o seguinte dada a lista ranks pra cada elemento da lista ranks associe cada elemento desse então uma variável de nome rank e execute o que está do lado de cá desses dois pipes verticais aqui aqui no meio né então basicamente ele vai executar pra cada um dos ranks que eu defini que basicamente de 0 até p ele vai chamar essa função spawn né o que a função spawn faz a função spawn ela cria um novo ator né baseado nos parâmetros que ela está recebendo como que ela está criando os atores bom ela está criando um ator novo que é definido pelo seguinte dada a função go que está ali em cima na linha 33 que a gente vai ver daqui a pouquinho definida dentro do módulo trap chamada com estes parâmetros cria um ator e execute né então o que ele está passando com o parâmetro aqui ele está passando o resultado da chamada self self é o próprio ator que está rodando a main né então quando você roda um programa in-lang o próprio a própria função main está rodando dentro de um ator né então self é o ator que está rodando essa linha de código que é o ator que está rodando a main passa com o parâmetro o rank desse ator né que a gente está pegando aqui da list comprehension então ele vai de 0 até p e aí passa os parâmetros né a2 n2 h e p2 que são os parâmetros que a gente recebeu do usuário né em seguida bom ele vai criar ali p atores e vai chegar na função go olha o que a função go faz ela calcula o número de trapézios local ou seja ela pega o número de trapézios total que é n e divide por p para esse código funcionar ele não está fazendo nenhum tratamento se o n não for divisível por p então ele exige que seja esses parâmetros sejam passados de uma maneira consistente né dá para arrumar facilmente mas por simplicidade aqui ele exige que não seja múltiplo do outro calcula o a local e como ele calcula o a local é a mesma coisa que a gente fez com o MPI ele pega o a original que é o início do intervalo que a gente está colocando integral e soma o número de trapézios locais vezes h a que é a altura do trapézio e vezes o rank então se for o rank 0 começa do próprio A porque vai dar A mais 0 vezes qualquer coisa que pouco importa se for o rank 1 é o A original mais uma vez a largura que cada processo cada ator está lidando qual que é essa largura é o número de trapézios vezes a altura de cada trapézio é a mesma coisa que a gente tinha feito e o local B que é quando acaba a integral que aquele ator está lidando que é basicamente o local A que a gente acabou de calcular na linha anterior mais o local N vezes o H que a gente já tinha usado esse valor na linha de cima aqui só replicou e aí finalmente eu já comento porque essa linha está comentada a integral local vai ser chamar essa função que eu chamei de trapfold a gente vai olhar com cuidado daqui a pouquinho que recebe o local A o local B o local N e o H ele tem tudo que precisa para calcular a integral local a gente vai ver daqui a pouco como ele faz isso e finalmente ele pega e faz src que é o primeiro parâmetro que a gente recebeu na função gol exclamação e essa lista aqui que contém o rank e a integral local que a gente acabou de calcular o que ele está fazendo aqui exclamação é a sintaxe do Erlang para mandar uma mensagem então o que ele está fazendo é pega o que vem depois exclamação ou seja isso aqui e manda isso com uma mensagem para o ator indicado por source se a gente voltar aqui no nosso spawn quem que é o source o source que ele recebeu é o self então o que está acontecendo o ator que está rodando a função principal vai iniciar p outros atores esses p outros atores vão calcular a integral local deles a partir desse código aqui a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ele faz essa parte aqui mas ele calcula a integral local coloca na variável integral local ent e depois ele manda uma mensagem para o para o ator inicial com uma lista que contém dois valores o rank dele próprio que desse ator que calculou e o valor calculado né voltando aqui para baixo vamos ver como é que esse cara como é que o ator principal ele recebe esses resultados então novamente ele usa uma list comprehension aqui olha só o que ele faz ele fala para cada um dos ranks novamente chame a função get results com o rank e aí se a gente for na função get results ele está recebendo aqui um parâmetro from que ele está ignorando né quando a gente coloca um underscore significa que a gente está ignorando aquele parâmetro e ele faz essa outra chamada aqui receive então o que ele está falando é olha eu quero receber uma mensagem que tem esse padrão aqui ele faz um pattern match um casamento de padrão aqui o que que essa mensagem faz olha pouco importa o que vem antes e aí vem o valor e eu quero pegar e devolver esse valor essa aqui é a última linha de uma função é o valor de retorno da função ele está devolvendo o valor que ele recebeu então essa mensagem que foi enviada aqui esse local int vai vir para cá vai voltar para cá vou voltar aqui para esse cara esse cara vai gerar uma lista com todos os valores calculados as integrais parciais que foram calculadas e aí ele vai somar todas as integrais parciais e finalmente ele vai imprimir é até esquisito escrever inteiro com maiúsculo aqui né isso aqui na verdade não é um tipo é o nome da variável que é integral não é o inteiro então a integral é igual a soma desses caras todos que vieram dessa lista e ele vai imprimir isso aqui com 16 casos decinais e depois ele termina a execução do programa né então olha só o que está acontecendo aqui aqui eu estou mandando como parâmetro como parte da mensagem o rank de quem foi calculado mas eu estou ignorando o rank aqui na hora de eu chamar os resultados por que que eu estou ignorando e por que que às vezes isso não seria tão bom ignorar dado que eu estou fazendo um monte de soma lembrem-se aqui a gente está fazendo somas de números fracionários pontos flutuantes a ordem das operações de números pontos flutuantes ela modifica o resultado então se você somar A com B com C e depois somar B com C e somar com A o resultado pode não ser o mesmo se você está usando ponto flutuante então os resultados dessa soma dessa integral que a gente está calculando podem variar de execução para execução tá então se a gente quisesse garantir que os resultados fossem consistentes e sempre processados na mesma ordem o que a gente poderia fazer era trocar essa linha por essa porque agora olha só o que vai acontecer a função main está mandando pegar os resultados do rank e rank isso aqui chega na variável from e ele vai casar com o from da mensagem que está sendo recebida lembre-se um dos princípios do modelo de atores é a gente poder escolher qual mensagem a gente está recebendo qual mensagem a gente quer receber e aqui é justamente o que está fazendo por mais que um ator tenha mandado a mensagem antes do outro eu vou ficar aqui se esse cara aqui não tiver acabado eu vou ficar esperando até essa mensagem chegar e devolver esse valor então os valores vão ser devolvidos na ordem de rankings aqui se eu não fizer isso se eu deixar do jeito que estava antes os valores nessa lista todos os valores vão estar lá mas a ordem deles vai ser diferente e pela característica de pontos flutuantes a não serem comutativas as operações mesmo as operações que a gente matematicamente sabe que é comutativa como a soma o resultado não é comutativo então poderia fazer isso simplesmente trocar um pelo outro para garantir a ordem ou se você tem certeza que para o que você está fazendo não vai fazer diferença só a ordem da soma pode deixar do outro lado o outro lado tem a vantagem de ser mais rápido de executar por que é mais rápido de executar desse jeito é mais rápido porque eu vou pegar e sair processando as mensagens que chegarem antes eu não vou ficar esperando a mensagem que eu estou esperando especificamente acabar vou pegar e já vou processando que está pronto independente da ordem vamos dar um pouquinho agora uma olhada em duas maneiras que eu coloquei para implementar essa função que faz a cálculo da integral do trapézio dado local A local B local N e o H essa primeira implementação aqui em cima ela é muito parecida com a implementação que a gente fez em C mas ela não tem uma cara muito funcional de Irlande não é o jeito mais normal de implementar as coisas em funcional então o que ela faz ela recebe o limite da esquerda o limite da direita o número de trapézios e a altura da base ela pega e multiplica a altura da base vezes a chamada dessa outra função aqui que eu chamei de trap2 a diferença da trap2 e dessa trap que a gente está agora é que ela tem aqui a estimativa que já foi calculada até agora e o i que eu estou calculando lembre-se linguagens funcionais como Erlang e Haskell não tem laços a única maneira que a gente tem para fazer as coisas é usando recursão então basicamente o que essa função faz é em vez de usar o laço que a gente viu naquela implementação em C ela está usando uma implementação baseada em uma recursão então ele vem aqui o i é menor do que o trap count ou seja o i é menor do que n se fosse um for for i igual a zero i menor do que n é isso que ele está fazendo aqui se for o caso então ele calcula a estimativa pega o que já estava lá soma com a chamada da função da esquerda mais i vezes a altura do trapézio e faz uma chamada recursiva com i mais 1 isso vai ficar girando vai ficar girando girando até que o i seja igual ao trap count acaba as chamadas recursivas ele devolve o estimate para esse que é o tipo pela base que volta aqui para a nossa função go só que como eu falei linguagens funcionais não tem laços como Erlang e Haskell não tem laços mas elas não tem laços porque elas tem outra maneira de escrever esse código e a maneira de escrever esse código é usando funções de alta ordem como folds que é o que eu uso aqui então eu tenho uma função que recebe o i em um acumulador e ele soma o acumulador com a chamada de f que é a função que ele está colando integral de left mais i vezes base len que é o equivalente essa linha aqui é equivalente a essa linha aqui que a gente está fazendo na nossa chamada recursiva é a mesma coisa se você for ver é exatamente a mesma coisa soma do estimate para cc aí a gente tem uma outra lista que eu chamei de l que vai de 1 até trap count menos 1 ou seja número de trapézio que a gente está calculando e eu faço um fold baseado nessa função que eu acabei de criar f passando como valor inicial f de left mais f de right dividido por 2 que é equivalente a esta parte da função original e fazendo um fold em cima de l para quem nunca programou em linguagem funcional um fold é a mesma coisa que um reduce em map reduce se você já usou map reduce o que ele vai fazer começando usando esse valor pegue cada um dos elementos de l que é basicamente o número dos trapézios e aplique essa função combinando o valor da lista com o acumulado vai fazendo isso acumulando 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 e o valor que ele devolve a integral parcial e eu devolvo a integral parcial multiplicada pela base do nosso trapézio se você quiser rodar esse cara é bem simples basta você pegar esse código compilar ele com o LC Erlang Compiler e depois rodar desse jeito Erlang No Shell Strap Main A, B, N e P que eu estou dizendo o módulo e a função que é para ser chamado e os parâmetros se você quiser o código todo está disponível nesse link você pode pegar e baixar então para finalizar conclusão resumo da ópera qual é que é acabou uma mata se você quer desempenho você precisa programar concorrentemente paralelamente não tem escolha aplicações precisam ser adaptadas até hoje mesmo já tendo se passado quase 20 anos do primeiro processador multicore no propósito geral que está disponível no mercado quase nenhuma aplicação está preparada para isso programação baseada em estado compartilhado é difícil a gente vai ver isso quando for trabalhar com threads nas próximas aulas é complicado é cheio de erro é complicadíssimo de se depurar e esse modelo de atores oferece uma alternativa interessante então a gente tem outros modelos alternativos como concorrência para passagem de mensagem e memória transnacional tá então dessa aula é isso em breve vou colocar um outro vídeo lá na página para vocês verem a gente fazer uma implementação de um outro código que é o código que calcula um fractal usando o modelo de atores e a gente pode comparar esse mesmo código usando MPI por exemplo tá legal? bom como sempre vocês podem me encontrar no discord ou no e-mail para tirar dúvidas e é por essa aula é só até mais para tirar dúvidas